O Júri Alberto pode estar de saída do Corinthians, o clube italiano Bologna está interessado no Júri Alberto. Pessoal, ele pode até jogar a Champions League, imagina esse cara fazendo um gol contra o Real Madrid, já pensou? Cara, a gente tivemos muita paciência com o Júri Alberto na fase ruim, né? A gente deu tempo pra ele, agora se ele abandonar o Corinthians, aí é sacanagem. Aí é brincadeira. Mano, na minha opinião, por exemplo, se fosse um time mais de expressão, um time melhor, talvez ele iria. Por exemplo, o Júri Alberto só vai sair do Corinthians se pagar 50 milhões. Pagou 50 milhões, ó, tchau. Entendeu? Às vezes eu penso que é melhor vender agora, que pelo menos lá ele vai ganhar mais. E outro, lá não atrasa salário, não é que nem o Corinthians. E outro, lá ele vai jogar a Champions League. Porque imagina, ele começa a jogar bem no Bologna e daqui a pouco ele tá no time bom. Tá no... Não digo Real Madrid, mas talvez numa Inter de Milão ou no Mila. Bom, não sei, né? Vamos ver como que vai desenrolar essa história. 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 Vamos ver como que vai desenrolar essa história.